Bem, queridas, bom dia, Wallace, querido, bom dia. Ai, que bom, estamos nos reunindo nesse tempo de quarentena, de uma forma online, a gente dá para sentir o abraço, assim, virtual. Isso. Então, bom, já já a gente vai conversar mais, né? Eu quero escutar como vocês estão. Quem está entrando agora, por favor, silencia o teu áudio. Para que a gente possa continuar. E conforme prometido e combinado, hoje nós temos um convidado especial, que é o Wallace Lima. Eu sei que muitas de vocês já conhecem ele. Então, assim, vocês sabem que ele é um profissional maravilhoso que é, que traz essa abordagem da física quântica, neurociência, genética, que tem uma missão linda nesse mundo, né? E que está fazendo, assim, há muito tempo, vem ajudando muitas pessoas nessa jornada pessoal. E é um privilégio, é um prazer enorme tê-lo aqui. Para quem não sabe, eu acho que vocês sabem, o Wallace, além de ser esse profissional maravilhoso, ele é meu tio. Então, assim, por isso que é fácil esse acesso também estar trazendo ele aqui hoje. E eu tenho uma gratidão enorme, enorme, por ter você aqui, Wallace. Wallace, deixa eu ver se ele está aqui, na verdade não estou vendo. Estou aqui, estou aqui. Ok, ok. Está em frente. Então, eu vou passar a fala para você fazer uma introdução, falar de você e falar um pouco desse momento. Gente, quem está entrando agora, que puder silenciar, eu vou depois também fazer uma revisão. Sejam todas bem-vindas vocês. E o Wallace, você fala agora um pouquinho sobre você. É esse momento que a gente vai estar falando sobre aumentar a vibração energética, a frequência vibratória, a imunidade. Mas de uma forma geral. E eu tenho algumas perguntas em algum momento para fazer também. Então, eu vou te colocar aqui na tela. Gratidão, viu? Taminha, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. É um prazer estar também com essa turma. São todas mulheres, naturalmente, é um grupo de mulheres. Então, eu sei que vocês têm uma importância muito grande aí nesse processo. Normalmente, o meu trabalho, eu tenho um público feminino bem grande que acompanha. 80% normalmente das pessoas que participam do meu curso são mulheres. Então, eu acredito que nessa área de desenvolvimento pessoal, as mulheres estão bem na frente. Eu sinto isso, estão mais abertas, estão mais... Enfim, o meu trabalho tem sido compartilhar conhecimentos científicos integrados a conhecimentos espirituais. Então, eu tenho um estudo voltado para a física moderna, que envolve a física quântica e relativística, neurociência, epigenética, psicologia positiva, psiconeuroimunologia e outras áreas da ciência moderna. Vim estudando agora sobre a medicina da floresta. Estou muito entusiasmado com isso, entender os processos de cura que vêm da própria floresta, como a gente... A importância de se reconectar com a natureza num momento como esse, isso é fundamental também. E, enfim, desde 2005, quando eu fiz o meu primeiro workshop, eu venho trabalhando nessa área. Sou escritor também, tenho nove livros publicados. Ontem, comecei a escrever o meu próximo livro, estava falando para a Tâmara lá na live. E aí, venho divulgando esse conhecimento em função da minha própria história de vida. Eu passei com muitos processos de dificuldades, como problemas de saúde. Por mais de 20 anos, eu tomei medicamentos químicos e depois aprendi a superar isso a partir das medicinas naturais. Comecei com a homeopatia, depois conheci várias tradições médicas, as mais antigas do mundo, como medicina eubética. Eu tive até com o Tâmara, a gente fez um curso junto lá na Índia, com o Dr. Partap Shao Kahn, medicina tradicional chinesa, medicina antroposófica. Então, eu fui atrás da compreensão do ser humano, que é o que estava por trás das doenças. Por que as pessoas adoeciam? Por que eu adoeciam? Porque, enfim, e como é possível viver, ao invés de viver com a doença crônica, viver com saúde crônica. Eu fiz, inclusive, uma semana recentemente, onde eu fiz várias entrevistas com convidados, a maioria eram médicos, e foi uma semana da saúde crônica. Então, eu poderia dizer para vocês que sim, é possível viver com saúde crônica, porque eu tenho mais de 30 anos que eu deixei de tomar medicamentos químicos. O meu plano de saúde hoje é o meu próprio estilo de vida, e eu também estou muito encantado com as regiões do planeta, chamadas de Zonas Azuis. Inclusive, aí na Califórnia tem, inclusive, eu recomendo que vocês procurem, aí tem pessoas se reunindo semanalmente, né, Tâmara? Aquela menina que participou lá do Contincuante. Contincuante, se você quiser algum momento falar sobre isso também, das Zonas Azuis, eu não sei se as meninas conhecem. As Zonas Azuis são regiões do planeta onde as pessoas vivem mais de 100 anos, mas não é viver mais de 100 anos, assim, doentes e moribundas, isso é com muita saúde, sem depender de medicamento químico, em atividade, com senso de colaboração, de participação, um senso de propósito, cuidando da alimentação, então, assim, tem um livro sobre isso, né, que foi um repórter nacional geográfico que escreveu, e aí eu fiquei muito encantado, né, então tem alguns estados aí americanos, né, tem na ilha da Sardenha, na Itália, tem os homens mais longevos do mundo, na ilha de Okinawa, no Japão, tem as mulheres mais longevas do mundo, mas todos vivendo acima de 100 anos. Aí na Califórnia, tem uma cidade aí na Califórnia, né, que é o pessoal de uma, ligada a uma religião, a religião adquista, eu acho, né, que é também uma Zona Azul, Zona Azul, e tem, mas tá pipocando aí nos Estados Unidos, tem inclusive programa de TV, eu tava, quando eu estive aí o ano passado, tem um programa de TV com receitas sobre as Zonas Azuis, e já tem supermercados aí na Califórnia, também voltado para uma alimentação saudável, né, então é estilo de vida, né, e aí eu tenho, eu venho compartilhando esse trabalho, tanto presencialmente como online, tem cursos online, tem cursos presenciais, o ano passado eu estive aí nos Estados Unidos, eu fiz inclusive um workshop aí em Los Angeles, uma imersão, um coaching quântico, tá? E aí, Aine, você veio aqui, muitas das meninas participaram. Ah, foi, né, foi, foi, exatamente, eu fiz aquela palestra em El Pai, né, então, foi muito boa aí a experiência nos Estados Unidos, tô pensando em voltar, com essa coisa do vírus, então, tô em stand-by aí pra conversar, eu ia ter uma turnê na Europa agora, a partir do final de maio também, já tô cancelando, eu não sei como é que vai ser, daqui pra frente a gente vai ficar na expectativa, não dá pra você marcar nada com antecipação, cancelei toda a minha agenda, né, mas aí esse trabalho que eu venho fazendo é exatamente trazendo esses conhecimentos, a minha história de vida, como é que eu consegui fazer isso, e assim dizer que, na verdade, qualquer pessoa pode fazer, né, é uma questão de primeiro entender que nós precisamos nos conquistar, e essa conquista, essa autoconquista é um trabalho diário, né, porque são tantas coisas que a gente aprendeu, que precisa desaprender, né, muitas coisas inúteis, tantas crenças limitantes, tantas mentiras, que a gente se acostumou a contar pra gente mesmo, né, enfim, então, nós estamos aprendendo agora a lidar melhor com a gente mesmo, porque, na verdade, tudo parte da gente, né, a qualidade dos nossos relacionamentos, sejam afetivos ou profissionais, tudo envolve a relação consigo, né, Então, a grande questão é isso aí. E diante de um quadro como esse, desse vírus, né, que está gerando um certo pânico, né, então a grande questão é como você manter o seu sistema imune com taxas elevadas, porque o nosso sistema imune, ele é muito precioso. Um vírus como esse, ele é incapaz de causar qualquer dano para a pessoa que está com o sistema imune preparado, entendeu? A grande questão é que, por desconhecimento, por falta de políticas públicas de prevenção, as pessoas não sabem que a vitamina D3 é a que está por trás do processo da imunidade natural que nós nascemos com ela. E a vitamina D3, né, que na verdade é um hormônio esteroide, ela vem do sol, então as pessoas estão tomando cada vez menos sol hoje em dia, só que existe hoje a possibilidade, se você não pode tomar sol diariamente, você pode repor a vitamina D3 em toda farmácia de manipulação. Nos Estados Unidos, qualquer farmácia, o Whole Food, você encontra, né, toda vez que eu vou nos Estados Unidos eu compro aí. Então isso aí já é muito disseminado nos Estados Unidos, né, é muito fácil você encontrar essas coisas aí, esses suplementos, né. Então, o que eu diria pra vocês, né, do ponto de vista orgânico, né, físico, é suplementem 10 mil unidades diárias de vitamina D3. Essa é a recomendação do doutor Cícero Coimbra. Eu acabei de mandar para a Tâmara o link da live que eu fiz com ele antes do carnaval. Antes do carnaval eu fiz a live com o doutor Cícero Coimbra e ele disse, depois do carnaval a coisa vai explodir, porque é um vírus que se, que passa através da respiração. No carnaval vai vir muita gente de fora, né, as pessoas vão estar muito próximas, então não deu outra, né. Depois do carnaval o vírus começou, a coisa começou a crescer no mundo todo, né, onde tem aglomeração. Eu vou estar disponibilizando esse vídeo lá no grupo pra vocês, uma entrevista fantástica, né, o doutor Cícero Coimbra. Olha, é um conteúdo extraordinário, é uma aula. E, gente, não é só o vírus, é fechinha. E você vai entender o que está acontecendo com o autismo. Então ele está mostrando nesse vídeo que de 20 pessoas hoje, uma nasce com autismo, são 5% já. Só que as expectativas para 2026 a 2030 é de uma pessoa saudável pra uma com autismo, entendeu? Então é algo muito sério. E aí ele vai falar do câncer, do diabetes, das doenças crônicas e autoimunes que faz parte de um sistema. A gente vai entender que a gente está dentro de um sistema que cria doenças, né, que falsifica documentos científicos. Ele vai mostrar nessa live que 50% dos trabalhos científicos são falsos, né, são voltados para a indústria farmacêutica, entendeu? Então é uma coisa séria. E aí a gente hoje tem o conhecimento também de como se prevenir, porque toda a lógica da indústria farmacêutica é em cima de você tomar medicamento pro sintoma, que foi o que eu fiz por mais de 20 anos. E hoje eu tenho mais de 30 anos que eu deixei de tomar. Então a grande questão é como você aumentar a sua imunidade. Então a dica que eu primeiro que eu deixo pra vocês é elevar a imunidade com 10 mil unidades, uma pessoa de 50 quilos ou mais, 10 mil unidades por dia, se tiver criança, 200 unidades por quilo de peso. Então a criança de 10 quilos, 10 vezes 200, dá 2 mil. Então manda manipular numa farmácia 2 mil unidades por dia, tá? E aí você tem os anti-inflamatórios naturais, que a medicina Ayurveda recomenda, como a cúrcuma com pimenta do reino, que você aí nos Estados Unidos já encontra, encápsula prontinha ali, se quiser. Ou você pode colocar no tempero, eu uso muito como tempero também. Um pouquinho de pimenta do reino potencializa, pimenta caiena também é muito boa. O alho também é um anti-inflamatório extraordinário. Você pode... Uma coisa que eu uso muito na minha dieta é o café que eu tomo todo dia, que eu chamo de café quântico, é um café orgânico com uma colher de chá, uma colherinha de cacau 100%, é o maior antioxidante do planeta. A canela também é extraordinária, inclusive previne o Alzheimer. O óleo de coco extra-vígio também é extraordinário. E você pode acrescentar ou manteiga ghee, se quiser botar um pouco mais de gordura boa aí nessa história, o óleo de coco já é uma gordura saudável, ou a própria manteiga de cacau. Um pouquinho, um cubinho de manteiga de cacau. Então isso aí vai lhe dar muita energia, muita vitalidade, vai dar um up aí na tua criatividade, gordura boa para o teu cérebro e fortalecer o seu sistema imune. Então isso aí, sem falar da vitamina C, você deveria estar tomando vitamina C todo dia, pelo menos 1 grama, de 1 a 3 gramas de vitamina C por dia, nesse momento assim é essencial. E aí aqui no Brasil tem hoje um suplemento também extraordinário, que é a moringa. Não sei se ela chegou nos Estados Unidos. Sim, nós temos aqui. A moringa também é extraordinária, com bem 300 doenças. Ela tem tudo acima da média. Então eu recomendaria suplementar com a moringa também, é maravilhoso. Enfim, são muitas possibilidades. E aí as outras coisas para aumentar a imunidade no nível físico, atividade física regular, a prática da meditação é algo que vai trazer você para o estado de presença, ou yoga, ou tai chi chuan, algum tipo de prática contemplativa, atividade física, se você tiver uma oportunidade de um lugar que permita contato com a natureza, claro, com os cuidados necessários, então reconhecidamente um dia de floresta, de caminhada de floresta lá, você vai aumentar o seu sistema imune em 40% de aumento das células anti-câncer. Dois dias passa de 50% e a atividade dessas células aumenta drasticamente e você praticamente passa um mês com o sistema imune lá em cima só porque você passou lá um dia dentro de uma mata fazendo caminhada. Então se você puder tirar duas horas para fazer uma caminhada, tiver alguma trilha, algum lugar que seja possível fazer isso, é altamente recomendável. Mas essas coisas também são altamente recomendáveis. Por outro lado, a grande questão desse momento é a difusão de muitas notícias negativas e que se você estiver nesse movimento de estar ouvindo muita coisa negativa e conversando sobre isso, a tendência é que naturalmente você comece a configurar neurologicamente essas possibilidades na sua cabeça. E aí a tendência é aumentar o nível de medo, de preocupação, pessoas tendem a chegar até o estado de pânico. Então isso é muito preocupante porque aí você, o medo, o pânico, ele desencadeia um processo psico-neumunológico que vai afetar diretamente seu sistema imune, seu sistema endócrino e seu sistema nervoso, entendeu? Então aí onde mora o maior perigo é exatamente você se deixar levado pelo medo. Então, por mais desafiador que seja, é buscar exatamente estar conectado a intenções que elevem o coração, então ler um bom livro, ouvir uma boa música e essas coisas todas aí, atividade física, meditação, tudo isso ajuda para que você possa estar num... consigo, que seja favorável a você ter o olho, ou seja, você se dar limite naquilo que puxa você e vai e afetando o teu sistema imune. Então é isso aí, seria a recomendação, né? Então procurar ouvir música, cantar olá, cantar, conversar com pessoas que você gosta, por exemplo, encontre vocês que tem esse grupo maravilhoso, então procurem momentos que vocês possam se encontrar online, como está fazendo agora, talvez até aumentar, viu, Tamara? Se puder até aumentar esses encontros nesse período, ou seja, vocês buscarem... Vamos ter curiosidades hoje sobre isso. É, de repente vocês podem pensar em alguma coisa diferente que vocês vinham fazendo e aí é hora de usar a criatividade. Isso. Porque essa coisa da troca, o encontro com pessoas que a gente gosta aumenta os níveis de ocitocina, que é o hormônio do amor, Então isso também afeta o sistema imune, dopamina, serotonina, tudo isso tende a subir. Então, essa coisa de encontrar com pessoas, conversar com pessoas que a gente gosta, trocar ideia, esclarecer, então tudo isso é muito favorável. Então é isso aí, a princípio, que eu recomendo para vocês. Perfeito. é, Wallace, uma coisa assim que você fala nesse finalzinho aqui. Bom, primeiro eu vou voltar, Vitamina D3, gente, nem todo mundo tem esse conhecimento, né? O que o Wallace traz hoje. Ele é base para a gente build-up, né? Nossa imunidade, tem nossa imunidade. E aí, com essa prescrição que o Wallace falou, aí eu vou estar disponibilizando a entrevista dele com o doutor Coimbra. Nesse último ponto que você traz, eu acho super interessante e ressoa muito com a Ayurveda, que é como a gente percebe o mundo, como a gente recebe as informações, né? E de acordo com a Ayurveda, a gente se inúmer através dos cinco sentidos. Então, tudo que eu vejo, que eu escuto, que eu cheiro, que eu como, que eu coloco na minha pele, eu estou nutrindo de alguma forma e eu posso digerir aquele alimento ou não, né? E no momento que eu não vou digerir, eu vou criar toxinas, entre outras coisas. Mas nesse momento mais que tudo, ficar atenta mesmo de não estar indo atrás das notícias, do fake news, não estar se alimentando desse pavor e desse medo que eu vejo que está muito presente, né, Wallace, agora? Sim. A gente, sem querer, a gente abre um grupo da família no WhatsApp e está ali cheio de coisas. A gente entra no Facebook, no Instagram, essas coisas estão nos invadindo. E outra coisa, viu, Tamara, é checar se a notícia é verdadeira, porque tem gente que está aproveitando para fazer maldade, infelizmente, nesses momentos, entendeu? Então, checa se é verdadeira as notícias, né? Exatamente. Para não estar propagando também notícia falsa, porque isso é terrível também, Você propagar, já existe uma situação negativa, aí você está botando mais lenha na fogueira ainda, é terrível isso. É, exatamente. E aí, checar essas informações e pensar o que é que eu posso nutrir o meu corpo, o meu ser, a minha mente, a minha alma nesse momento. E aí, seria meditação, né? Meditações guiadas, meditação, coisa, ler um bom livro, como o Wallace falou, e tudo isso, eu super, super concordo. Oi, Joaquim. Ah, só um minuto. Ok. Bom, eu vou te fazer uma pergunta, como eu te falei, eu pedi para as meninas, algumas colaboraram com algumas perguntas, e a gente também vai falar, eu acho que dentro dessas perguntas, tem muito de como aumentar a nossa frequência vibratória, vibracional. Então, a Olivia, querida, colaborou com três perguntas, e uma é, como mudar meu padrão vibratório e me proteger quando as coisas e pessoas ao redor estão vibrando no medo? Inclusive, posso estar vibrando no medo também, sem saber. Então, como mudar o meu padrão vibratório, me proteger quando as pessoas e pessoas ao redor estão vibrando no medo? Olha, você já está num campo de muita negatividade, né? Então, há uma densidade no ar porque isso se propaga eletromagneticamente, então, quando tem muitas pessoas em sofrimento, isso já está acontecendo, entendeu? Então, é aquela frase bíblica de Jesus, orai e vigiai, né? Então, você tem que praticamente estar o tempo todo num processo de auto-limpeza, de auto-observação, né? De auto-cuidado. Então, quanto menos você puder estar em contato com pessoas que estejam num nível de toxicidade muito alta, melhor. É uma coisa de prevenção, né? Então, procura se prevenir e aí se prevenir também fazendo algo que gere, que fortaleça esse campo de proteção, que é ouvindo boas músicas, é lendo um bom livro, é buscar conversar com pessoas mais positivas, né? Que estão olhando para as soluções, né? É buscar também aumentar a sua imunidade a partir dessas questões todas de alimentação, de suplementos, né? e fortalecer esse diálogo interno. Então, a prática da meditação, ou seja, terá um momento de silêncio por dia para que você possa interiorizar, né? Essa cidade de presença e também requer uma dose de compaixão, né? Porque aí nós precisamos exercitar a compaixão de entender que as pessoas estão tirando mesmo o seu próprio pé e às vezes a gente mesmo faz isso, né? Nós precisamos ter compaixão com os outros e com nós mesmos. Então, o exercício da compaixão é algo muito poderoso também para um momento como esse, né? De amor e compaixão, né? Então, você olha para o outro e você reconhece que ele de repente está num momento que não é muito favorável, mas ele tem dentro dele essa possibilidade. Ter cuidado para não confundir compaixão com empatia, porque na empatia você se envolve emocionalmente com a pessoa. Então, o perigo nesse momento é você se envolver emocionalmente com o sofrimento do outro, porque aí você termina entrando na vibração dele e ao invés de ajudar você vai embarcar com ele no problema, entendeu? Então, a compaixão é quando a gente olha, reconhece o sofrimento, mas a gente se coloca para ajudar o outro. Quando emocionalmente se envolve, você termina sendo refém do mesmo processo, né? Então, é isso aí, né? Buscar, a Tamara falou da questão de florais, buscar esses usos, tem algumas ervas, eu estou usando, por exemplo, um banho de erva aqui para limpeza energética, quase que diariamente, entendeu? Eu ganhei uma caixa orgônica, que é uma caixa criada lá pelo Reich, estou fazendo meditação dentro dessa caixa praticamente todos os dias. Então, assim, é buscar manter-se o maior parte do tempo no estado de presença, porque é exatamente esse estado que nos coloca como se fosse um antivírus para essas perturbações que vão acontecer naturalmente. Isso. Ah, perfeito. Então, outra pergunta da Olivia, querida. Sinto meu corpo inflamado, pigarro externo, extensão abdominal inchada, espinha, gases. quais os melhores alimentos para desintoxicar o corpo e combater essas inflamações? Olha, a primeira coisa é você desinflamar, é você evitar os alimentos que inflamam. Então, reconhecidamente, os alimentos mais inflamatórios que nós temos hoje no planeta chamam-se açúcar branco, açúcar branco, o glúten, o leite e os derivados do leite. Então, aquele leite de caixinha, ele já não é considerado mais leite na acepção da palavra, é um produto aglomerado de produtos químicos, ele é altamente inflamatório, é altamente alergênico, então as pessoas que têm problemas respiratórios tendem a piorar, secreção, rinite, essas coisas todas. Então, a primeira coisa que eu diria é ter o glúten ou reduza drasticamente isso aí. O leite, o queijo, eu sei que o queijo talvez seja a parte mais difícil das pessoas deixarem, eu mesmo sei disso, que eu como o leite de gado, eu tenho 30 anos que eu deixei de comprar em casa, mas o queijo de manteiga que eu fui criado como queijo de manteiga, enquanto eu compro queijo de manteiga, entendeu? E aí, uma coisa para você, acho que é uma coisa da meda helvédica, bota um pouco disso, se você, uma coisa, reduzir, eu não como queijo, eu como queijo muito sporadicamente, o queijo de cabra, por exemplo, é mais leve, se você é viciado em queijo, então o queijo de cabra é mais leve, você pode polvilhar a pimenta do reino, a pimenta do reino não é equilibrada, aí diminui os efeitos deletérios do queijo, então a primeira coisa é o que inflama, e depois você vai entrar com os anti-inflamatórios, então os anti-inflamatórios naturais, o primeiro deles é a cúrcuma, que eu falei aqui, com pimenta do reino, reconhecidamente, possivelmente, os maiores anti-inflamatórios do planeta, anti-câncer, então entra com a cúrcuma, você encontra facilmente nos Estados Unidos, já vem cápsulas, já com pimenta do reino, você encontra em lojas desse suplemento, o alho, como eu já falei aqui, tudo isso que eu falei aqui, o cacau em pó, cacau 100%, o alho, o coentro, bom, não sei se vocês encontram facilmente, o coentro é um faxineiro de metal pesado, então por exemplo, quando eu faço ovo, eu como dois ovos caipira por dia, quando eu estou em casa, eu faço esse, por exemplo, margarina, bota no lixo, esses vegetais, normalmente a maioria deles são transgênicos, evita tudo que é transgênico, porque os alimentos transgênicos estão alertando isso, são alimentos cancerígenos, não só isso, mas eles desestruturam a genética de bactérias boas, então assim, evita os transgênicos, porque também são alimentos inflamatórios e muitos deles causam câncer, né, e aí você, por exemplo, o ovo lá que eu faço, eu faço com o óleo de coco, talvez um dos melhores para você utilizar, tem muitos óleos bons também, o óleo de abacate, muito bom, o óleo para vocês mulheres, vocês deveriam estar tomando o óleo de... de linhaça dourada, excelente, né, para as mulheres, enfim, o próprio azeite de oliva, extra virgem, no máximo, 0,5% de acidez, em garrafa de bico, você deve consumir regularmente também, tudo isso é anti-inflamatório, o ômega 3, que você vai encontrar nesses óleos, você pode suplementar o ômega 3 também diariamente, pelo menos um grama de um bom ômega 3, entendeu? Então tudo isso ajuda, então o café que eu falei é também altamente anti-inflamatório, que é a canela, que é o cacau 100%, que é o óleo de coco extra virgem, e você pode botar a manteiga de cacau, a manteiga de guia, no ovo, eu coloco a cebola roxa, pode ser a cebola branca também, mas a roxa é mais antioxidante, é mais, digamos assim, atua mais nessa área de anti-inflamação, o gengibre, inflamatório natural, o cravo também é legal, você pode ter, o cravo você encontra até em pó, o tomate, no tomate ele tem benefícios maiores ainda para os homens, de repente para o marido de vocês, é um anticâncer de próstata, porque quando vocês levam ele para o licopeno, que é um anticâncer natural, e o coentro, e o coentro que é um faxineiro de materiais pesados, então eu faço o meu ômega assim, e tempero com púrcuma e pimenta do reino, então com isso aí você vai ter um alimento extraordinário, e aí, como substituir o glúten, eu não sei qual é a facilidade que vocês têm aí nos Estados Unidos, muita, não, o que eu sei tem, mas assim, no caso dos tubérculos, então batata doce, o yame, tem várias espécies de yame, então são altamente recomendados esses dois tubérculos, yame e batata doce, mas eu sei que a causa principalmente é de substituição nessa área, então é isso aí, diminuir ou excluir aquilo que inflama e introduzir diariamente, regularmente aquilo que desinflama, e lembrar da vitamina C também, que a vitamina C, nesses momentos, deve ser tomada diariamente, na verdade eu tomo vitamina C sempre, viu gente, eu não tomo medicamento, mas eu tomo vitamina C todo santo dia, eu tomo vitamina C, eu não espero adoecer, então eu recomendo a vitamina C diariamente, o Linus Pauling, ganhador do prêmio Nobel, de dois prêmios Nobels, ele tomava 18 gramas de vitamina C por dia, porque segundo ele, vitamina C era o LX da longa vida, entendeu? Ô Wallace, gratidão, é tudo muita informação, enquanto você falava sobre isso, nós recebemos sete mensagens aqui no chat, eu vou estar passando e respondendo a vocês, eu só vou terminar primeiro, então continue, se vocês tiverem perguntas, colocando no chat, escrevendo, eu vou fazer mais uma do pessoal que mandou com antecedência, e a gente vai falando, mas assim, eu vi que a Dássia escreveu aqui, estou anotando, pois anotem, isso tudo é ouro, né, e eu sei que você já disponibilizou em algum lugar essa receita do café, quanto com você fazendo, acho que é um vídeo, né, você fazendo esse café. É um vídeo e está lá no meu canal do Telegram, viu, viu, Tâmara, a gente disponibilizou no canal do Telegram. Tá, eu vou passar, então, esse link também, do Telegram, no final, para o grupo, porque aí vocês têm acesso a isso tudo. E é legal entrar no canal do Telegram, porque eu estou disponibilizando conteúdos diários, inclusive, eu disponibilizar áudio também, entendeu, vídeos, áudio, tem meditação, então, tem sempre conteúdos, tem um minuto quântico e também que é reflexão voltada para empoderamento, então, tem sempre muito, é um canal só de conteúdos, assim, de qualidade, entendeu? E nesse momento, a gente está em casa, sendo convidado, olhar para dentro, mergulhar, né, então, é muito bem-vindo, esse, essas informações que você disponibiliza. Então, assim, eu vou... Ô, Tambra, eu esqueci de outra coisa, viu? Diga. Aí, nos Estados Unidos, tem muito fácil acesso ao óleo de cannabis. Sim, o hemp oil. É, o hemp oil, eu tomo, eu acho que tem uns cinco anos, né, Tambra? Desde aquela vez que você mora na Califórnia, que eu nunca parei de tomar. Foi, foi. Ou eu compro nos Estados Unidos, ou eu compro na Europa, porque você encontra facilmente, então, eu tomo uma colher de sopa todos os dias. Outra coisa que eu recomendaria para vocês também são os produtos das abelhas. Uma cápsula de gelé real por dia, eu tomo uma colher de sopa de pólen por dia, tá? E eu tomo uma colher um pouco menor de mel orgânico. E eu acrescentaria aí o própolis, porque o própolis é o antibiótico natural, né, que protege a colmeia. 30 gotas de própolis com uma colher de mel três vezes ao dia também vai dar um upgrade aí no teu sistema imune. É verdade. E o óleo de canábis, eu tomo, pelo menos uns cinco anos, aí todo dia, eu tomo o óleo de canábis. Então, tudo isso, e ele para o cérebro, é gordura de altíssima qualidade, são 400 substâncias que tem. Então, é um super nutriente, né, previne inúmeras doenças, inclusive as doenças inflamatórias, Alzheimer, câncer, diabetes, ou seja, existe inúmeros estudos científicos comprovando tudo isso, né? Isso. Não, é fantástico, simplesmente. Bom, tem uma pergunta que veio, a gente respondeu lá na live, mas eu não sei se a pessoa que fez a pergunta estava lá, então eu vou fazer agora, novamente, que é muito importante para o nosso contexto que a gente mora fora do país, né? A Aline, querida, fez essa pergunta, que é de que forma podemos, energeticamente falando, ajudar nossos queridos parentes que estão no Brasil ou em outros países? É, o que eu falei é que nós estamos conectados energeticamente, quânticamente, com o mundo todo, na verdade, né? No entanto, as pessoas que nós temos relações afetivas, o emaranhamento quântico é maior, né? Quando a relação de mãe e filho, por exemplo, é um quanto mais próximo, mais intensa a relação, aquilo que você sente, você manda uma onda eletromagnética, entendeu? Então, a melhor forma da gente contribuir com as pessoas queridas que estão em um país, em qualquer parte do mundo, é a gente cuidando da gente, buscando a nossa homeostase, entendeu? Porque aí você vai estar exatamente emanando para essa pessoa uma qualidade extremamente favorável e como ela está conectada quanticamente com você, entendeu? Onde ela estiver, essa informação chega. no entanto, se você começa a entrar em um estado de desespero, de preocupação, você vai afetar essa pessoa diretamente. Então, é aquela coisa da gente se ver quando a gente olha dentro dessa perspectiva quântica, nós somos uma antena eletromagnética que estamos emanando, né? A nossa vibração pré-dominante que é exatamente pensamentos, sentimentos, emoções que estão nos dominando. Então, quanto mais a gente estiver nesse estado de alteridade, né? De centramento, ou seja, se fortalecendo interiormente, né? Buscando esses vínculos, né? Encontros como esses são muito favoráveis. Então, você vai trazer informações que sejam empoderadoras. Então, você vai com isso se fortalecendo, né? E a medida que você vai se fortalecendo, vai se tranquilizando também e vai poder transmitir essa informação quanticamente, energeticamente, você vai estar conectado com todas as pessoas que você tem um vínculo afetivo, né? E você, a melhor forma de você ajudá-las é você ajudar você mesmo. Isso. Verdade. Gratidão. E aí, a Michelle fez uma reflexão aqui no chat, né? Que então, precisamos tomar cuidado com a nossa vibração para não passar para os filhos também, né? Porque está todo mundo dentro de casa, né? Também. Também. Filho, aí com pai e mãe é uma coisa. Eu costumo dizer que filho é um coração de mãe que bate fora do corpo, né? Isso, é. Então, se você quiser, a melhor forma de ajudar seu filho é manter o seu centramento. Entendeu? Porque ele vai captar, ele vai captar. Se você não está bem, ele vai denunciar. Normalmente, os filhos denunciam os estados dos pais, né? Então, quanto mais você se centrar, é a melhor forma de você ajudar seus filhos também. Exatamente. E lembre de, e lembre de, se for criança, 200 unidades de vitamina D3 por quilo de peso, tá? Por quilo de peso. Aí você manda manipular, né? É, aqui eu não sei como é o acesso para manipulação, mas tem de 2 mil. Dependendo, eu acho, a gente tem variação. Você tem 2 mil, né? Você pode, de repente, ver pelos números aí, fazer uma composição que se aproxime daquele valor, né? Isso, isso. A Caitlin escreveu aqui, muitas das manifestações do nosso corpo, que nós chamamos de doenças, é sempre diretamente relacionada ao que ocorre nas nossas vidas. Como identificar? O nosso corpo reage, sim, a tudo que ocorre em nossa vida? O nosso corpo é um, digamos assim, ele é dotado de uma inteligência extraordinária, né? E ele tem uma programação, ele tem uma programação de inteligência que surge, cada célula realiza de 100 mil a 6 milhões de reações químicas em um segundo, né? Então, os nossos órgãos estão trabalhando nesse momento fazendo funções altamente complexas que a gente não tem a menor ideia de como é que isso acontece. Então, é importante a gente primeiro entender que o nosso corpo é dotado de uma inteligência extraordinária, né? E aí, essa inteligência, ela funciona como também um escudo de proteção, né? Então, toda vez que nós adoecemos, em algum nível, a gente está contrariando essa inteligência. Então, às vezes, os maus hábitos alimentares, às vezes, o nosso estilo de vida é sedentário, às vezes, são os pensamentos que a gente está nutrindo muitos pensamentos negativos, como a gente está gerenciando as nossas emoções. Então, qualquer coisa que perturbe esse ciclo, porque o nosso corpo também é cheio de canais de energia, né? Que é esses fluxos de energia que estão associados aos órgãos, cada órgão do corpo que estão ali, estão interligados, estão todos interconectados, né? E aí, esses canais de energia que são chamados de meridianos, estudados pela medicina tradicional chinesa, há milhares de anos atrás e reconhecidos cientificamente, né? Eles são esses veículos que essa energia circula, né? A comunicação precisa estar equilibrada. Então, quando nós estamos em algum tipo de desequilíbrio, ou seja, quando a nossa vida em algum nível, em algum nível a gente não está, digamos, satisfeito, feliz, ou seja, está deprimido, memórias passadas que estão ali povoando o nosso cérebro, ou estamos também colocando muitas toxinas alimentares no nosso corpo, vai chegar um momento que ele vai dizer, opa, peraí, aqui não dá para funcionar desse jeito. E aí, é quando ele adoece, é aí quando você vai ter o sintoma de alguma doença, é a cabeça que dói, é o coração palpitando, é o rim inflamado, enfim, o fígado, então, são dores articulares, são inflamações, então, é o corpo, ele dizendo, olha, é o seguinte, para aí, dá uma parada nessa história, olha para o que você está fazendo. Ele se comunicando. Ele está se comunicando, ele está dizendo, olha, para aí, é o sinal de alerta, aquela dozinha é o sinal de alerta. Então, normalmente, quando a pessoa vem adoecer fisicamente, ela já vem num processo de pré-adoecimento, energético, se você puder fazer uma leitura da aura da pessoa, chamada fotografia Kirli, eu já vi isso mais de uma vez, é impressionante, você vê ali as tendências, você pode identificar um câncer que vem se manifestar anos depois, entendeu? Ou seja, é como se aquilo está a caminho. Então, às vezes, o sintoma que está acontecendo ali é um sinal disso, olha, olha para você porque esse negócio vai terminar piorando, hein? Aí, quando, foi o que eu fiz durante um pouco mais de 20 anos, você vai lá e toma um medicamento químico, aí, está com dor de cabeça, está com enxaqueca, aí, não, toma um remédio para tirar a enxaqueca. Aí, tirou a enxaqueca, mas e a causa da enxaqueca? Você resolveu? Você resolveu aquela bronca lá, algo que está mal resolvido na sua vida? Está lá. Então, o que acontece? A enxaqueca vai voltar e o que acontece é que, às vezes, a enxaqueca deixa de existir, mas vem um problema de pele, aí vem um problema daqui a pouco vem para o coração. E, à medida que você vai tomando esses medicamentos químicos, como eles não são reconhecidos pelo corpo, todo medicamento químico é praticamente um alienígena, porque ele, para ser fabricado, ele tem que ser comprovado que não existe na natureza, então isso é uma coisa que é importante você saber porque os medicamentos químicos eles fazem mal, se é uma coisa temporária, aguda, por uma emergência, ok, mas você ficar todo dia tomando aquele negócio, você vai ferir o corpo em algum ponto, ele vai desequilibrar de novo. Por isso que a tendência é que você comece a tomar outros remédios quando você toma medicamentos químicos porque você vai exatamente contrariando essa homeostase do corpo, desequilibrando, e ele vai ficar denunciando o tempo todo, daí nessa live que eu fiz do Dr. Cícero Coimbra, ele mostra que 60% dos americanos tem pelo menos uma doença crônica, olha só, pelo menos uma, e 45% do povo americano tem mais de uma doença crônica, ou seja, a pessoa começa a adoecer e ela não se cura mais nunca, ela vai viver doente, como se ela viver doente fosse o estado natural, então olha para o corpo, e investiga, busca as medicinas que olham para o seu humano e que vão ajudar você a evoluir. Quando a gente identifica onde é que está o nó, a gente sempre vai dar um upgrade na nossa vida. É um olhar, uma medicina com um olhar mais integral, olhar o todo. É engraçado você falar e fazer um paralelo à medicina chinesa, porque ela tem muito a ver com a medicina ayurvédica, são saberes muito antigos, e a gente no ayurveda, fala que a gente tem as manifestações da doença no corpo, então começa às vezes como uma docinha de cabeça que você toma um paracetamol e passa, mas ali é o corpo tentando se comunicar, se naquela dor de cabeça a gente para e olha, ok, por que essa dor de cabeça está vindo? O que é que eu tenho que aprender com isso? O que está me mostrando e faz uma reflexão, a gente tem a chance de ali mesmo ficar, se a gente consegue assimilar a questão. Mas se a gente fica tomando paracetamol e aí dá dor de cabeça, vem a enxaqueca, aí tem outros sintomas e aquilo se torna crônico. Então são as manifestações da doença. E o prognóstico, o tratamento é baseado nisso. Quando ela já está em vários sistemas do corpo, é mais difícil você ficar bem, porque é um caminho de volta, de assimilação. É bem maravilhoso. O que a medicina chinesa traz, o que a gente vê detrás. E há tanto tempo atrás, é uma sabedoria muito... Em pares de ânimos, com certeza. Então deixa eu olhar aqui nas meninas. Bom, a Angélica falou lá no início bom dia. Ela tem meditado, está em contato com a natureza, não assiste TV já há muito tempo. notícias, ela filtra o que é recomendável, práticas holísticas, alimentação orgânica e viva, escutando muita música clássica e também quando pensa que estou baixando... Música clássica é maravilhosa, viu? Muito bom, muito bom. É, e também quando ela pensa que está baixando o nível vibratório, ela põe frevo para dançar. Opa! A Angélica é de Recife. São vassourinhas. São vassourinhas, é. Perfeito. Ótimo. É, Angélica, amei. Não, vamos dançar mais, né? No nosso último encontro presencial, a gente dançou com os velhos, foi a coisa mais linda. Então que vocês possam dançar com os velhos em casa também. Tá, tem uma pergunta da querida Rá, né? Ela fala tem alguns medos e por conta desses medos as pessoas estão se colocando em limitações, né? Que acabam travando. É tipo assim, entrar na frequência do medo, né? Eu vejo isso como quando você entra na frequência do medo você acaba travando. Eu sei que a gente já está falando de como aumentar a energia vibratória, né? Mas tem alguma coisa específica para lidar com o medo diante disso tudo e com esse travamento que você está usando? É, o medo, eu costumo dizer que o medo é a fé em sentido contrário, né? Porque quando Jesus ali no Novo Testamento ele falou de fé, ele dizia, olha, se você tiver fé você remove montanhas. E quando ele curava, ele dizia, olha, foi sua fé que ele curou. Ele estava dizendo, não fui eu que lhe curou, é você que acreditou que era possível se curar. Então fé, do ponto de vista quântico, significa um pensamento alinhado com o sentimento. Você não tem nenhum sabotador interno. Você diz, eu vou fazer isso e eu vou fazer. E eu sou capaz de fazer. Não tem nenhuma voz interna dizendo, olha, isso é complicado, isso é difícil, isso não é para você, isso não é coisa de mulher, enfim, essas vozes internas que muitas vezes nos sabotam, né? No caso do medo, é a fé no que não dá certo. É você com medo, então é a fé onde você está. Tem um pensamento que deflagra e ativa a questão e aí você vai para o corpo e aí você referenda isso através das suas emoções. Entendeu? Então, o perigo do medo crônico é que você está tendo fé naquilo que vai lhe derrotar. aquilo que vai lhe derrotar. Então, aquilo que Jesus falou sobre fé serve tanto para os aspectos positivos como negativos. Serve para curar, mas serve para matar também. Existe o efeito placebo, que é exatamente quando você acreditar que uma bola de farinha pode lhe curar, você se cura de qualquer coisa, gente. Existem inúmeros trabalhos científicos sobre isso. Na Segunda Guerra Mundial, teve lá o primeiro trabalho científico que foi feito por um médico na Segunda Guerra Mundial, um americano, que acabou a morfina no campo de batalha. E ele tendo que fazer operações de soldados sem perna, sem braço, entendeu? Ele não tinha mais morfina. E ele teve lá uma ideia e disse para a enfermeira botar água com sal na injeção e eu vou dizer que aquilo é morfina. E ele chegou lá para os soldados que ele estava fazendo cirurgia e disse, olha, vou lhe dar uma super dó de morfina aqui e vamos fazer a cirurgia. E ele fez inúmeras cirurgias sem usar morfina nenhuma, usando apenas água com sal, porque as pessoas acreditaram que estavam tomando morfina, entendeu? Da mesma forma, tem pessoas que adoecem, tem um estudo, o doutor Joe Dispenza, no livro dele, o Ar de Placebo, que eu recomendo vocês leiam, é um livro antágio, ele dá inúmeros casos de efeito placebo e um deles é uma pessoa com depressão que tinha brigado que tinha perdido a namorada e ele vai fazer um estudo de um novo medicamento químico e ele recebe lá, se submete a esse estudo, recebe uma grande quantidade de medicamento para antidepressivo e em pouco tempo ele já estava curado, tinha acabado a depressão. Ele liga para a namorada, ele liga para a namorada e a ex-namorada querendo reconquistá-la e leva mais um fora e aí ele entra num estado de pânico e tenta se suicidar. Ele tenta se suicidar tomando todos os comprimidos que ele tinha desse estudo clínico e aí ele de fato passa mal, fica lá num estado deplorável, suando e as pessoas pegam ele, ele caído lá no saguão do prédio e levam ele para o hospital e o médico vê ele naquele estado deplorável, está aqui cardíaco e quando o médico começou a examinar não encontrou nenhum dado clínico que sustentasse aquilo ali. Perguntou, o que você fez? Eu tomei esse remédio aqui. Ele trouxe, ele tinha levado lá o remédio que ele tinha tomado, a caixa do remédio e tinha lá o nome do médico que fez o teste e o telefone e ele liga para o médico e pergunta, olha, eu estou com um paciente aqui que tentou se suicidar tomando esse remédio aí que foi do estudo clínico. Ele disse, me dá o número do lote. Quando ele deu o número do lote, não era remédio, era um placebo, era farinha que tem ali dentro, o açúcar, entendeu? E aí quando o médico olhou para ele e disse, olha, você não tomou remédio, não, não era remédio não, eu acabei de ligar para o médico e ele melhorou automaticamente. Então veja que aí atuou o placebo e o nocebo. Ele acreditou que aquilo era um medicamento e ele quase morre. Ele estava querendo se suicidar, ele quase morre de um medicamento que não era medicamento, mas ele achou que fosse. E quando o médico disse, não é, ele automaticamente ele recuperou-se. Então, o cuidado é exatamente entender que a nossa mente, a nossa mente pode ser assassina. Ter cuidado com isso. Então, saber dar limite e sair, opa, 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 não é por aí. Cancela, cancela, cancela. Cancela, 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 entendeu? E aí você pode de repente fazer aí, tamra do teta healing, barra de aça, essas estratégias são muito favoráveis para ajudar nisso aí também. Isso. Nossa, amei. Amei o paralelo que você faz com o que Jesus fala, porque a gente às vezes pega, enfim, tem uma leitura contrária até, o que tem as referências, mas o medo com a fé, na verdade, quando a gente tem fé de que vai dar errado, vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Exatamente isso. Aí você diz, eu não vi o que eu não disse, que não ia dar certo? Pois é. Eu não falei que não ia dar certo? Pois é, você falou mesmo, você acreditou mesmo que não ia dar certo. Exatamente. 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 Então, o livro eu botei lá no chat de novo, é You Are The Placebo do Dr. Joe Dispenza, o livro que o Wallace está falando. É fantástico. Fantástico esse livro. Fantástico. Nós tivemos a oportunidade de estudar com ele, né, Wallace? Em 2013. 2013. Eu acho. Foi. Pronto. Vamos lá. Como é que passou o tempo? Não perguntei, eu só estou indo. Eu não estou com muito tempo agora, porque eu vou precisar, vou fazer exatamente um trabalho energético de alinhamento que eu faço periodicamente. Aí eu marquei uma situação, daqui a pouco vou precisar sair. Tá. Que era o horário que a pessoa tinha agora à tarde. Perfeito. Eu vou te fazer a última pergunta. e pre... Deixa eu olhar aqui. Tá, a gente está pedindo... Acho que em termos de perguntas, eu fiz... O que eu recomendaria para vocês é exatamente essa coisa de buscar alinhamento energético. Então, uma sessão de reiki, eu faço biomagnetismo, massagens, massagem ayurvédica, eu, por exemplo... Mas agora não dá, né? Para tocar... É, a massagem agora não dá. Então, o reiki, tem gente que você pode fazer um reiki à distância. Biomagnetismo pode fazer à distância, entendeu? Então, eu faço algumas atividades, assim, de prevenção, né? Como eu não tomo medicamentos, eu me previno. Eu não fico esperando adoecer. Então, eu tenho uma série de atividades que eu faço de prevenção. Isso. Não, perfeito. O... Eu tenho uma pessoa, eu acho que é a Marcela, ele está perguntando se você tem algum podcast. Tenho, tenho um podcast. O Quantum Cast. Quantum Cast. Tem, tem. Semanalmente, você recebe, no mínimo, três podcasts meus. Certo. Eu também coloco lá no grupo, para vocês, o link. Tem. Você, no meu canal, no YouTube, você tem mais de mil vídeos disponíveis também. No Instagram, todo dia, um comando quântico, que é uma frase afirmativa para elevar a vibração. E eu estou fazendo uma live por dia também com esse intuito. Então, hoje, a gente trabalhou, inclusive, essa coisa da autoestima, do autocuidado, né? Aí, eu disse para as pessoas, foi muito legal o que eu disse para as pessoas, olha, quando eu passo na frente de um espelho hoje, eu digo alguma coisa boa para mim, eu me elogio de alguma forma. e eu pedi para as pessoas lá, começaram a dizer, então, eu sou maravilhosa, eu sou bonita, eu sou linda, eu sou... Então, vocês começam a se elogiar, entendeu? Então, acorda de dia, olha para o espelho e diz alguma coisa boa para você, entendeu? Porque, se você se acostuma a fazer isso, o seu cérebro vai entrando nessa... É aquela coisa, se você vai ensinando o seu cérebro a um certo comportamento, né? Ele não sabe se você está vivendo ou se você está imaginando. Então, comece a imaginar coisas boas, porque você vai treinando emocionalmente o seu cérebro nessa vibração, entendeu? Então, recomendo para vocês aí, passou na frente do espelho, faz algum elogio para você mesmo, diz alguma coisa aí bacana, né? Perfeito, perfeito. Ah, gratidão. Antes de a gente terminar, eu queria que vocês olhassem para o lado direito do Wallace Pio, eu estou tão feliz aqui, eu estou te vendo hoje, mas também vendo essa foto que está atrás de você, que é do meu avô e da minha avó, o pai e a mãe. Sim, 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 sim. Então, é, isso eu estou usando, Tamara, bem, né? E tem aqui também das minhas irmãs, que eu boto aqui também, são as duas aqui, meu irmão. Então, é muito importante essa coisa, pai e mãe, né? Então, a gente, ou seja, buscar entender sistemicamente essa relação de inclusão, entendeu? Então, para onde você for, leve seus pais, bota seus pais atrás, assim, porque essa é uma força, né? Quanto mais a gente busca essa reconciliação e essa compreensão do porquê nós vivemos a experiência, e as experiências nem sempre são fáceis, eu sei muito bem disso, né? Mas se a gente compreender nessa coisa, como Bert Heller dizer, tome os seus pais, nós não estamos aqui para mudar os pais, nós estamos aqui para aprender a mudar nós mesmos. E dizer, olha, meu pai deu o que foi possível, o que eu não recebi dos meus pais, é o que eu estou precisando aprender com a vida, entendeu? Conhecer as histórias dos pais é muito importante, né? Para a gente entender que às vezes a história dele foi muito mais complicada do que a nossa e eles deram para a gente o que foi possível. Então, eu uso sempre os meus pais aqui, são meus guardiões, recomendo isso a vocês também. Isso, feliz. Eu sei que você está, eu vou te segurar só mais um pouquinho porque essa pergunta tem a ver com o teu trabalho e uma coisa que eu estou vendo que você está fazendo que é fantástico. A Olivia pergunta sobre os comandos quânticos de afirmações positivas. Qual o ritual necessário para fazê-lo? Quantas vezes deve repetir no dia? Como funciona? Como usar o pensamento quântico para criar uma realidade na prática? Como se dá isso? Olha, o melhor estado para você dar algum comando, porque um comando é um treinamento emocional. Então, você está dizendo algo. As palavras têm poder e têm vibração. O Massara Emoto mostrou que se ele pegar a palavra gratidão e botar num vasilhame de água, ele fez isso em inúmeras línguas, as pessoas sem saber o que significava, a vibração da gratidão interfere na cristalização da água, na qualidade dos cristais da água. Então, as palavras têm poder e têm uma vibração específica. Agora, o ambiente mais favorável para fazer uma afirmação é no estado de presença. Ou seja, com a mente ali presente. Ou seja, no estado de estresse, com a mente perturbada, preocupada com aquilo, não é adequado. Termina, às vezes, você está pensando uma coisa e fazendo outra, está pensando uma coisa e sentindo outra. Lembre que o sentimento é quem vai definir o processo final. Então, procure sentir, procure sentir, ou seja, imaginar como se aquela coisa que você está comandando, você está, aquilo já aconteceu. E aí, é aquela coisa de agradecer antecipadamente, você se ver naquele estado. Então, quanto mais você conseguir se transportar para aquele estado e agradecer antecipadamente, porque o cérebro, como ele não sabe se você está vivendo ou se está imaginando, quando você agradece, para o cérebro, ele diz se você já viveu aquilo. Normalmente, a gente agradece pelo que já aconteceu. Quando eu agradeço antecipadamente, eu ativo o circuito neural associado àquela realidade, entendeu? Então, é como se eu estivesse, cada vez que eu estou fazendo o comando e sentindo aquilo, como se aquilo já tivesse acontecido, eu estou exatamente dizendo para o meu cérebro, olha, já aconteceu, eu já estou agradecendo por isso, inclusive, porque já houve. E aí, ele vai configurar o sistema nervoso autônomo, ele não tem nenhum julgamento, ele só aceita os seus comandos, no momento que você dá esse comando sentindo, ou seja, o seu sentimento é fundamental nisso aí, por isso que só pensamento positivo não resolve, você procurar entrar no campo, então, o melhor momento de fazer é fazer uma meditação de cinco minutos, dar uma acalmada na mente, vem com o estado de presença e aí você ativa e buscando estar conectado ao sentimento e já agradece por aquilo ter acontecido. gratidão, Wallace, gratidão pela sua doação do teu tempo, da tua energia, do teu carinho, bem feliz ter você aqui com a gente, gratidão meninas por acolher o Wallace no nosso ciclo de mulheres, mas o homem não meia, eu acho que essa semana, daqui pra frente, a gente vai fazer alguma live, alguma coisa, né Wallace? amanhã, amanhã é o meio-dia, né, então, na segunda-feira, eu não sei se é 15 horas, depois eu mando pra você, Tamara, um bom atalho das lives, todo dia tem um live, eu vou mandar um live, eu tô fazendo e aí eu te mando o roteiro, aí vocês podem acompanhar também, e aí oportunamente em outro momento eu posso voltar aqui, se tiver algum tema que seja interessante aí pra vocês, será um prazer. gratidão, gratidão, tenha um lindo dia, a gente se fala mais tarde, vou ligar pra minha foi um prazer bem desestrutar desse momento e fiquem todas bem, um beijo pra todos. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.